Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Escute. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar, seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, poderoso e forte até o infinito. Ele ganha a guerra sem lutar. Escute, você pensa que é o fim? Você pensa que o Deus Todo-Poderoso, Criador, já não te escuta mais ou que até te escuta mais, que não está mais afim de fazer algo por você. É este o melhor momento. Quando você pensa assim, é porque está muito perto, bem pertinho mesmo, a tua vitória. O fim das tuas dores. Tá bom? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação. Hum, já deu tudo certo. Abraço. Deus te ama. Ele está aí, do teu ladinho. Troca ideia com Ele. Tudo de bom.